Estou aqui pra te adorar Em espírito, em verdade, ó Senhor Estou aqui pra receber Sem dúvida de Ti vou me encher Quero levantar as minhas mãos E receber renovo lá do alto Quero ver pessoas de alegria chorar E saber que Tu estás neste lugar Estou aqui pra te adorar Em espírito, em verdade, ó Senhor Estou aqui pra receber Sem dúvida de Ti vou me encher Quero levantar as minhas mãos E receber renovo lá do alto Quero ver pessoas de alegria chorar E saber que Tu estás neste lugar Quero levantar as minhas mãos E receber renovo lá do alto Quero ver pessoas de alegria chorar E saber que Tu estás neste lugar 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 Enquanto o maior E saber que Tu estás neste lugar